E aí, crianças! Hoje eu vou contar para vocês uma história que se chama Outra História de Iracema, escrita pelo Domar Vieira e ilustrada pelo Henrique Jorge. Muito além daquela serra, em maio, mês das novenas, bem num belo dia de sol, nasceu a linda Iracema. E para decidir o nome, imagine a confusão. O pai queria Maria, a mãe quis Conceição. Sobrou para a pobre da avó acabar com aquela cena. Olhando para a menina, chamou-lhe de Iracema. Iracema? disse a mãe. Que nome mais diferente! O pai também estranhou, mas a avó ficou contente. Por favor, não mude o nome, disse a avó fazendo um apelo. Ela parece Iracema, desde os olhos até o cabelo. Era mesmo uma indiazinha, cheia de tanta beleza. Parecia a estátua que existe em Fortaleza. A menina foi crescendo e ficando curiosa. Por que me chamo Iracema? perguntava, já nervosa. A avó lhe disse um dia, que José de Alencar escreveu uma linda história, a qual iria lhe contar. Faz tempo, muito tempo, que aqui no Ceará viveu uma indiazinha, linda de se admirar. Entre as índias da tribo, Iracema era a primeira. O cabelo era negro, comprido, como a folha da palmeira. Os olhos de Iracema brilhavam como o céu. Era muito delicada e tinha lábios de mel. A pequena Iracema, ouvindo aquela história, ficou maravilhada, perguntando de hora em hora. Queria mais informações, saber sobre Iracema. Se andava de pés descalços, se tinha cocar de pena. O tempo foi passando, foi crescendo o Iracema. E com isso, aumentando a curiosidade da pequena. Um dia, aprendeu a ler. A pequena menininha, foi quando a avó lhe deu o livro da indiazinha. Cada parte que ela lia, descobria uma nova cena. Cada página, uma novidade sobre a bela Iracema. Leu toda a história e sempre vai se lembrar de muitas coisas bonitas dos índios do Ceará. Desde a praia, o litoral, o Ceará de norte a sul, o sertão do Cariri até a bica do Ipu. Perdida em pensamentos, Iracema às vezes some, imaginando a indiazinha que lhe emprestou o nome. Fim!